O primeiro dia que eu fiz esse trampo, algumas horas depois o pneu terminou murchando Aí eu falei, caramba mano, realmente não deu certo né Aí o que eu fiz? Simplesmente fui lá e enchi de novo Porque realmente quando você faz uma conversão para tubilés de uma roda que não é própria para tubilés Isso às vezes acontece, porque a lateralzinha dele aqui, tanto do pneu quanto do aro Ele não tem uma precisão em relação a fazer uma vedação insana Sem falar também que o próprio pneu que não é de tubilés, ele não tem uma camada que auxilia aí na vedação Um exemplo, o pneu de tubilés, ele tem duas diferenças bem grandes aqui em relação a um pneu de Kevlin e um pneu de arame É o encaixe dele aqui na lateral, por isso que o aro, de preferência tubilés e o pneu de tubilés Eles tem um encaixe aqui a hora que você enche eles, que dificulta do pneu sair com facilidade Sem falar também que a própria estrutura do pneu, ela tem uma camada que ajuda na vedação dos microfuros Um exemplo, esses pneus que não tem essa camada, ele termina tendo às vezes muito microfuro aqui na lateral Mas a maioria costuma funcionar legal, inclusive esse aqui está super bom, não tem vestígio nenhum de vazamento Isso aqui é da instalação e depois que o pneu murchou, eu fui lá, enchi ele de novo E hoje a gente está com mais de 24 horas, o pneu está com a mesma libra que a gente colocou Resumindo, o primeiro teste que eu fiz, realmente eu vacilei no lance de simplesmente encher e não andar Porque quando você faz essa conversão, e no caso nada aqui é próprio para esse tipo de trampo Você precisa movimentar bastante a roda, que é para poder todo o selante fazer o funcionamento no pneu inteiro Então aqui o que eu estou achando, que esse trampo aqui galera, ele deu super certo Ele funcionou muito bom, porque a dificuldade nossa era de inflar esse pneu nesse aro Tanto qualquer tipo de aro que não seja tubilés, como esse pneu, ele é o pneu de arame E a lateralzinha dele é um pouquinho dura aqui, então tem muita dificuldade para inflar A galera comentou a respeito de eu colocar a câmara de ar, fazer o processo Então galera, a intenção minha é diminuir peso, simplificar e ser um negócio muito mais fácil Porque um exemplo, você coloca a câmara de ar, a grande probabilidade dá certo Só que comigo não deu certo, não sei porquê E por incrível que pareça, a câmara de ar dá super certo também Só que toda vez que você precisa tirar o pneu ou até completar o óleo Aquela câmara de ar, toda vez você precisa trocar ela, entendeu? Porque você não consegue tirar o pneu e colocar ela de novo, ela termina saindo do lugar A teoria da gente usar esse plástico filme aqui é justamente para isso Por ser um produto super leve e super barato de você conseguir, entendeu? E bem mais prático também, né? De você fazer a aplicação dele Então essa era a minha teoria e funcionou perfeito, cara Você que está com dificuldade de inflar o pneu, cara, passa lá o plástico filme Que com certeza você vai conseguir encher com sua bombinha de mão O pneu está insano, galera Está com a mesma libra que uma galera comentou a respeito do pneu estar invertido Galera, eu não estou preocupado com o pneu invertido Minha preocupação é em fazer o trampo funcionar e mostrar para vocês o trampo funcionando Isso aqui é um teste, agora que eu sei que o negócio deu certo Aí agora eu vou tirar o pneu, vou inverter ele na posição certa Vou colocar a marca do pneu num ponto específico para ficar com uma estética bacana E como? O trampo insano Vocês que estão em dúvida aí se vale a pena ou não fazer A vantagem disso aqui, galera, é o que eu falei para vocês Do lance igual a galera comentou Não vejo vantagem em tirar o bico Bom, para mim tem muita vantagem Quando a gente sai da caixinha, nada é fácil, né mano? Tudo tem uma dificuldade Mas qual a vantagem da gente não estar usando o bico? E sim dando manutenção aqui pelo pneu Enchendo e murchando ele num furo específico Primeiro, um bico próprio para uma conversão de tubilés Ele custa aí na faixa de R$ 60,00 só o bico, certo? Sendo que esse trampo aqui, ó A gente consegue fazer sem necessitar do bico Segundo, a grande probabilidade de vazar pelo bico Se você não fizer um trampo insano Outra vantagem de não ter o bico, entendeu? Então aqui você vai ter certeza Que não vai existir vazamento pelo bico Porque não vai ter bico E encher e murchar o pneu Você consegue por aqui Igual a galera falou Ah, mas e se caso eu esquecer a pecinha? Que ela já está aqui, ó Bom, se tu esquecer essa pecinha aqui, mano Aí não vai ter o que fazer Imagina se teu pneu é aquele pneu de válvula presta Vamos supor que aquela câmara de ar fina Se for aquela câmara de ar fina E tu não tiver bomba para a válvula presta E também não tiver o adaptador Tu vai estar na mão do mesmo jeito que isso aqui, cara Então é uma peça que você pode levar Serve de encher bola aqui, ó Perfeito, cara Funciona insano E aqui, ó É só usar e guardar no lugar dele aqui, ó Que eu já criei um lugarzinho insano aqui, ó Perfeito E se cair? Aí se cair eu me lasquei, né, mano? Mas tá bem durinho ali, né, mano? Se cair alguém vai puxar Fechou? Então, galera O trampo deu certo Agora eu vou fazer Vou acertar esse lance do sentido do pneu Fazer o trampinho mais certinho E também vou fazer na roda traseira Como? Deixando a biquinha mequizada, mano E sem... Olha aí, sem bico Que da hora, vai Cadê, 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 cadê o bico? Cadê o bico doido? Aqui, ó Olha lá aqui, animal Top, mano Olha lá Certo? Ah, e tem outra vantagem também, né? São três vantagens da gente tirar o bico Não tem peso do bico, certo? Então a gente vai estar tirando Dois bicos Do próprio aro Cara Muito top Eu... Quando fizer a conversão Eu vou pesar Pra gente ver Quanto que a gente Eliminou aqui Mas na minha teoria A gente vai conseguir tirar o peso De duas câmaras de ar Praticamente Porque o líquido Que a gente usa aqui Cara É menos de um terço Do peso De uma câmara de ar Então Sem falar que também A gente tirou o bico, né? Então Tá elas por elas Fechou? Ajuda aí compartilhando E logo logo Já trago pra vocês Fazendo a conversão E a instalação certinha Desse trampo aqui, mano Ficou da hora, vai? Sem o bico Com a traseira E a traseirinha Com o biquinho ali em cima Pra peseira, vai Que animal Com o bico Com o bico